Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 2, primeiro vídeo. Pedro Boleiro chegou na porta do mestre José Amaro com um recado do Coronel Lula. Então vamos lá, se você não lembra dos personagens, espero que você lembre. Pedro Boleiro, primeiro o Coronel Lula, né? O Coronel Lula é o dono do engenho em que o mestre José Amaro vive. Ele deu ali um pedacinho para que ele pudesse viver um pedacinho que nem estava sendo usado mesmo. Tem um nome para isso, não tem? Eu acho que tem. E esse nome é Bagaceira, correto? Isso, Bagaceira. Que é a área em torno do engenho que, claro, que é Bagaceira, porque é a área em torno do engenho que eles colocam o bagaço da cana. Então não é uma área que pode ser cultivada. Uma área mais ou menos inútil. Colocam o bagaço da cana para secar e para ser usado como combustível para as fornalhas. Bom, então o Coronel Lula é o dono do engenho. O Pedro Boleiro, não sei se vocês lembram, mas quando o Coronel Lula passou em frente à casa do José Amaro, ele estava do lado do Coronel Lula e ele nem olhou para o José Amaro. Então vamos lá. Pedro Boleiro chegou na porta do mestre José Amaro com um recado do Coronel Lula. Era para o mestre aparecer no engenho para conserto nos arreios do carro. O mestre ouviu o recado, deixou que o negro falasse à vontade e depois, como não tivesse gostado, foi se abrindo com o outro. Todo mundo pensa que o mestre José Amaro é criado. Sou um oficial, seu Pedro. O oficial aqui não é um oficial do exército, não é nada disso. O oficial aqui é alguém que tem uma profissão, um profissional. Então ele não está fazendo aquele ofício como amador, ele está fazendo como um profissional. A propósito, ele está fazendo o ofício como um profissional, então ele é um oficial. Esse é o sentido aqui. Todo mundo pensa que o mestre José Amaro é criado. Sou um oficial, seu Pedro. Sou um oficial que me prezo. O Coronel Lula passa por aqui, me tira o chapéu como um favor. Nunca parou para saber como vou passando. Tenho seu orgulho, eu tenho o meu. Moro em terra dele, não lhe pago o foro. A gente pode pronunciar fora o foro. É como se fosse um aluguel que você paga para o senhor da terra. Então moro em terra dele, não lhe pago o foro. Porque aqui morou meu pai no tempo do seu sogro. Fui menino por aqui. Para que tanto orgulho? Não custa nada chegar ele aqui e me perguntar pela saúde. Me contava o meu pai que o barão de Goiânia não tinha dessas bondades. Bondade aqui não é bondade no sentido nosso, né? Ter bom coração. É regionalismo, primeiro. Você não vai encontrar isso no resto do Brasil. Você vai encontrar isso basicamente no norte e no nordeste do Brasil. E quer dizer presunção, soberba, empáfia. É um outro jeito de falar. A gente não sabe, claro, se tiver alguém do norte ou do nordeste, se esse é um vocabulário corrente. Lembre-se que esse livro aqui foi escrito em 1940, é isso? Em 1943. Então a gente não sabe se isso sobreviveu, né? A gente lendo o Nelson Rodrigues, a propósito, a partir agora de 2021, todo domingo, às 10 da manhã, eu vou ler uma crônica do Nelson Rodrigues. Fazendo uma propagandinha aqui. Mas a gente lendo o Nelson Rodrigues, por exemplo, a gente escuta coisas como papagaio, ora vida, puxa vida, ora bolas, né? E isso não se usa mais. Pelo menos não que eu saiba, as pessoas não falam papagaio. Pode ser que aconteça alguma coisa com bondades, aconteça uma coisa parecida com bondades, né? Mas o que importa é no nosso texto aqui. Então bondade aqui é presunção, soberba. Bondade é aquele que se sente o bonzão. Vamos colocar assim para ser melhor para entender e lembrar. Meu pai, não, me contava o meu pai que o barão de Goiânia não tinha dessas bondades. Era homem de trato com os pequenos. E o barão de Goiânia tinha razão para Goga. Goga é vaidade, jactância. Basicamente, como é que é? Se gloriar, né? Alto gloriar. Então esse sim, o barão de Goiânia tinha razão para Goga. Era dono de muitos engenhos, homem de muito dinheiro na caixa. Sou pobre, seu Pedro, mas sou um homem que não me abaixo a ninguém. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu, quando eu leio essa parte, já começa a me dar um desespero, assim. Pelo amor de Deus, eu já imagino assim, falando, cala a boca, homem. Cala a boca, Zé. Porque esse cara, o Coronel Lula, simplesmente é o dono da terra na qual ele mora de favor. Cala a boca, Zé. Não se sabe o que esse Pedro... Não se sabe se esse Pedro não é um fofoqueiro. Sabe-se lá se esse Pedro vai contar para o Coronel Lula. E pelo jeito ele não dá a mínima se ele contar para o Coronel Lula. E aí a gente fala, cala a boca, Zé. Bom, aí o Pedro responde. Mestre Zé, não tenho culpa de nada, não. O homem mandou chamar o mestre, estou somente dando um recado. Eu sei, não estou dizendo nada demais. Falo como falo com todo mundo. Eu não posso ver, é pobre com chaleirismo. Como esse Vitorino, cabra muito do sem vergonha. Atrás dos grandes, como cachorro sem dono. O Coronel Lula quer que eu vá consertar os arreios do carro dele? Pois eu vou. Chaleirismo é bajulação, lisonja. Então, aparentemente, o Coronel, ou quer dizer, o Vitorino, fica aí lisonjeando os grandes. Isso o mestre Zé não faz, de acordo com ele. Pois eu vou. Está tudo podre, mestre Zé. Não posso fazer força que se estoura tudo. Aquilo é coisa de muitos anos. É que vocês não têm cuidado com as coisas dos outros, quebram tudo. Não é não, mestre Zé. É que a coisa está mesmo nas últimas. O Coronel Lula é um homem de opinião, é um homem soberbo. Nunca vi senhor do engenho de tanto luxo. Claro, é o mestre Zé falando, né? Nunca vi este homem a pé, correndo os partidos. Veja você, é o Coronel José Paulino. Não sai de cima de um cavalo. E é rico de verdade. O Coronel Lula não. Vive montado naquele cabriolet como um rei. Partido aqui, grande extensão de terra plantada de cana-de-açúcar. Até o Coronel José Paulino, que é rico de verdade, sair por cavalo. E o Coronel Lula fica lá como um rei no seu cabriolet. E lembre-se que o José Paulino é aquele Coronel que o mestre Zé também estava criticando, né? Também estava falando mal. Que é o cara que grita com as pessoas. Vive montado naquele cabriolet como um rei. É de gosto, mestre Zé, é de gosto. Já o velho costa de mata de vara não anda a cavalo para não gastar os cascos do animal. Estou falando é de gente, seu Pedro. A propósito, esse costa de mata de vara é um Coronel que ainda não apareceu. Mas é claro, a gente consegue inferir que ele é muito sovina, né? Mão de vaca. Então, vou voltar para a frase do Pedro. É de gosto, mestre Zé, é de gosto. Já o velho costa de mata de vara não anda a cavalo para não gastar os cascos do animal. Estou falando é de gente, seu Pedro. Não me venha com o exemplo daquele bicho. Aquilo é um bicho e muito do ordinário. Aqui me chegou ele uma vez para me encomendar uma cela. Era um falar que não acabava mais. Falou, falou e no fim me ofereceu uma miséria. Eu fui logo lhe dizendo, Capitão Costa, eu vivo disto. Eu não estou em condições de dar presente a rico não. Ah, disse nas ventas dele. Lembre-se que ventas são narinas, né? Se um cavalo bota fogo pelas ventas, sai fogo das narinas do cavalo. Um outro jeito de falar seria, eu disse isso nas fuças dele. Novamente o Pedro. O coronel Lula não fica atrás, mestre Zé. O homem, o homem somítico danado. Somítico é avarento. É de raça, seu Pedro, é de raça. Dizem que o pai dele era a mesma desgraça. O pai dele esteve corrido por causa da Revolução de 48. Dizem que morreu no mato. O meu pai fala desta guerra de 48. Mataram um primo do barão de Goiânia. Um tal de Nunes Machado. O pai do coronel Lula andou com este povo. Acabaram com ele. A mulher ficou amalucada. O filho é isto que o senhor conhece. É verdade, mestre Zé. Aquele homem não regula bem. Não quero falar, não. Mas digo aqui ao senhor. Tenho até medo de viver com aquela gente. Qual nada, seu Pedro? É porque o senhor é novo. Conheci o antigo boleiro de lá, o velho Macário. Nunca vi tanta dedicação por um homem como a dele pelo coronel. Morreu de velho. Contam que Macário viera de Pernambuco para trabalhar com o coronel por causa do pai. Fora cabra do velho Holanda na guerra de 48. E era macho de verdade. Na questão que o coronel teve com o Quimca Napoleão, o velho Macário um dia foi ao safado do Quimca Napoleão e lhe disse Olha, seu major, a minha vida não vale nada, mas o do senhor vale muito. O coronel não pode ser desfeiteado. Gosto de homem assim como esse mestre Macário. Perceba que ameaça genial, né? De uma pessoa simples assim, de qualquer pessoa, que ia chegar assim basicamente, ó. Minha vida não vale muito. A tua vale muito. Qual que é a conclusão que você tira disso? A conclusão é que se eu te matar e eu acabar morrendo, indo pra prisão, eu sair no lucro. Porque eu tirei uma vida que vale muito pra minha vida que não vale nada. Eles estão falando direto da guerra de 48. Então, por cima, sim. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição do vídeo um canal com uma explicação bem rapidinha, de uns 8, 10 minutos. Mas também é coisinha fácil de se encontrar. Você vai encontrar mais facilmente como a Revolução Praiana, ok? Então, vamos lá. Foi em Pernambuco, segundo o reinado. Então, tinha esse partido da praia, que era basicamente uma radicalização do partido liberal. Tinha ideias muito liberais até pros liberais. E eles criaram esse partido. Eles eram contra a concentração fundiária. Mas, por outro lado, eles eram a favor da manutenção da escravatura. E um lema bem interessante pra você lembrar dos praianos é Quem não é Cavalcante é Cavalgado. Cavalcante é o nome de uma família importante e basicamente estavam criticando a estrutura da terra ali. Então, se você não é membro de uma família importante, como Cavalcante, você é cavalgado, você é explorado. Só que eles eram a favor da escravidão. Essa, se eu não me engano, foi a última das revoluções contra o Segundo Reinado, ali no Reinado do Brasil. Durou de 1848 a 1850. O coronel não pode ser desfeiteado. Gosto de homem assim como este macário. O mestre Zé falando. Mas, mestre Zé, o senhor não paga foro? Meu pai não pagava. Estamos nesta terra desde a vida do sogro do coronel. Aqui fico. O coronel Lula nunca me falou nisto. E eu lhe digo. Não é mau homem. Eu não me acostumo a é com a soberba dele. Para que tanta bondade? Para que tanto luxo? A terra come a gente mesmo. Pois diga ao coronel que eu vou amanhã fazer o serviço dele. Quando o boleiro Pedro se foi, o mestre Zé Amaro ficou com o coronel Lula na cabeça. Conhecera muito o senhor do engenho. Trabalhara para toda espécie de gente. Mas, para falar a verdade, o coronel era como ninguém. O que era o Santa Fé comparado com os engenhos vizinhos? Santa Fé, é claro, é o engenho do coronel. O coronel Lula. O que era o Santa Fé comparado com os engenhos vizinhos? Uma várzea de maçapê de primeira. Uns altos de mata fechada. Terra boa, coisa pequena, mas que daria para um homem viver muito bem com a sua família. Ali vivera o capitão Tomás, pai de Dona Amélia, sogro do coronel Lula. Maçapê é terra fértil, argilosa, de cor escura. Então, é um sítio pequeno, mas é um sítio muito bom. Então, vamos lá lembrar, então, que o marido, quer dizer, a esposa do coronel Lula é a Dona Amélia e o pai dela é o capitão Tomás. O capitão Tomás era o dono desse engenho. Falando sobre o capitão Tomás. Conheceram ainda menino, mas o seu pai falava dele como de homem reto, de trabalho, de ação decidida. Era até político de importância no partido liberal e dono de boa escravatura. Depois, vieram o coronel Lula de Holanda. Vivia com ele há mais de 30 anos e era aquilo mesmo desde que chegara para tomar conta do engenho com a morte do capitão Tomás. Viera com aquele carro, coisa de luxo, e assim vivia. O mestre José Amaro não sabia explicar, não sabia compreender a vida do senhor do engenho, que era dono de sua casa de terra, da terra que pisava. Lá fora era um dia bonito de maio. Tudo era verde e o sol quente enxugava a estrada coberta de poças. As cajazeiras. Cajazeira é uma árvore grande, frondosa, que dá o fruto cajá, que não é caju, não confundo. Mas são até parecidos, a única coisa que o caju tem é castanha, mas eu nunca comi nenhum, nenhum outro, eu acho. Então não posso dizer muita coisa. Embora já tenha tomado o suco de caju. Bom, estou indo longe demais. Mas tinha lá as cajazeiras davam sombras e pelas estacas as flores das trepadeiras enfeitavam de azul e de roxo o pequeno corral onde a velha sinhá criava os seus porcos. Os bichos chiavam na manhã clara. O mestre José Amaro deixou o coronel Lula e a mulher, que atravessava pela sua frente com um feixe de linha nas costas, tomou conta dele outra vez. Como assim a mulher tomou conta dele? Não só ele começou a pensar na mulher. Perceba a escolha de vocabulário aqui, né? O narrador poderia falar, ele deixou de pensar no coronel Lula e começou a pensar na mulher. Mas parece que o coronel Lula estava tomando conta dele e aí depois a mulher tomou conta dele. Parece uma coisa mais forte, mais drástica, não sei, dramática. É quase como uma coisa que você não consegue escapar. E perceba que é como se ele fosse oprimido pela raiva que ele sente pela mulher e por todo mundo. Quis falar com ela, mas parou no meio da palavra que lhe saíra da boca. E para corrigir-se bateu com mais força na sola que trabalhava. Era a sua mulher sinhá e não podia esconder seu ódio por ela. Agora viu a filha sair de casa com uma panela na cabeça, caminhando para o chiqueiro dos porcos. Era de fato a sua filha, mas qualquer coisa havia nela que era contra ele. Qualquer coisa que havia na menina era contra José Amaro. O mestre José Amaro viu-a no passo lerdo, no andar de pernas abertas e quis falar-lhe também, dizer qualquer coisa que lhe doesse. Martelou mais forte ainda a sola e sentiu que a perna lhe doeu. Com mais força, com mais ódio, sacudiu o martelo. Era a sua família. Uma filha solteira, sem casamento em vista, sem noivo, sem vida de gente. Bom dia, mestre Zé. Era o pintor laurentino que voltava do Santa Rosa. Acabei os serviços ontem de tarde. Foi trabalho muito. O coronel vai dar uma festa de arromba. Dizem que vem até governador. Também casa a última filha. Pintar a casa toda? Tudo está um brinco. Está lá o mestre Rodolfo botando água encanada para o banheiro. O coronel José Paulino, quando gasta, gasta mesmo. Tenho visto passar muito troço. Há 15 dias, quando você passou por aqui, eu lhe dizia que o velho do Santa Rosa não conta comigo para coisa nenhuma. E não me arrependo. Você passa por aqui para me contar grandeza da casa dele. Está muito enganado. Não me bota água na boca. Deixa eu... Não, eu vou fazer as minhas observações depois. Então, eu já vi passar muita coisa aqui. E você não me bota inveja, não me bota água na boca, me falando sobre a fazenda dele. Nada, mestre Zé. O senhor desconfia de tudo. Eu sei que o senhor não vai com o coronel. Mas não é para chegar a esse ponto. É bom parar, seu Laurentino. Sou um homem pobre. Sou um oficial sem nada. Estou contente. Não me lastimo. Pode o senhor ir dizendo por aí afora. O mestre José Amaro não tem inveja de ninguém. Quem tiver o seu dinheiro que meta no rabo. Mestre, não vim aqui para brigar. Não estou brigando, homem de Deus. Isso não é briga. Então, eu não posso falar a verdade? Está certo, mestre Zé. Está certo. O senhor me desculpe. Não tenho que desculpar coisa nenhuma. Se eu quisesse, estava em Goiânia. Bem rico de mel. Riqueza de ninguém me faz sofrer. Houve um pequeno silêncio. O canário cantava na biqueira com todo o fôlego. E rugia na sola a quissé do mestre José Amaro. Quissé é uma faca. Ou sem fio, ou sem cabo. É uma faca velha. Um outro jeito de dizer que cê é uma palavra que eu gosto muito. É... Ka-chi-ren-guen-gue. Ka-chi-ren-guen-gue. Uma ótima palavra para você jogar forca. Estou jogando forca com os amigos. Ka-chi-ren-guen-gue. Vai... Dá muita diversão. E você pode mostrar que você sabe uma palavra muito desconhecida. Ka-chi-ren-guen-gue. Uma que cê. E rugia na sola a quissé do mestre José Amaro. Seu Laurentino foi... Não, desculpe. Seu Laurentino foi ele dizendo. Um homem vale pelo que é e não pelo que tem. Você esteve comendo na casa do coronel José Paulino e venho para a minha casa para me meter em inveja. O senhor está enganado, mestre Zé. Não sou o homem para isso. Não é a primeira vez que como em casa de rico. Não estou enganado. Não. Eu não me engano. Estalou na lama da estrada um cavalo esquipando. Lembre-se que aquela andadura especial, né? Os dois olharam e passou um russo ligeiro, e passou num russo ligeiro o velho José Paulino, de chapéu do Chile, grande, de rebenque na mão. Então vamos lá, né? Esquipando a gente já falou. O José Paulino, você já sabe quem é. Chapéu do Chile. Chapéu do Chile. Existe um outro chapéu que eu gostaria que você lembrasse, que é o chapéu Panamá. Chapéu Panamá é o termo mais geral, eu acho. Chapéu Panamá é aquele chapéu de cowboy. Então imagine um filme de cowboy, é o chapéu de cowboy, chapéu Panamá. O chapéu do Chile, ou chapéu Chile, pode ser chapéu de Chile ou chapéu Chile, ele é um chapéu Panamá de palha fina, feita com fibras de bombonassa. Bombonassa é parecido com... É tipo aquelas plantas do Ramos, sabe? De Domingos, de Domingos de Ramos. Bombonassa, bombonassa. Coloque no Google se você não tem essa referência de Domingos de Ramos. O cavalo em que ele estava é um cavalo russo. Não confunda russo, R-U-S-S-O, a pessoa da Rússia, com russo R-U-C-C-D-I-L-A-O. Esse cavalo é russo. E o que é um cavalo russo? Olha que interessante. Quando ele é usado como substantivo, que eu acho que é o caso aqui. Ele não fala cavalo russo, ele fala num russo ligeiro. De acordo com o dicionário, olha que específico. Com pelagem preta, entremeada de branco e com crinas grisalhas. Isso seria o russo, ok? Num contexto mais geral, russo é grisalho, simplesmente grisalho. Eu não sei se eu anotei por aqui. Ah, anotei sim. É rosquidos, é orvalhado em latim. E ros, ou rores, é orvalho. Tanto é que rorar, ou rorejar, que é o mais comum, é gotejar orvalho. Ah, eu coloquei a definição aqui de que ser faca desgastada e inútil, às vezes com a lâmina partida ou sem cabo. É claro que aqui na nossa história, eu não acho que seja sem fio e seja inútil. É só pra enfatizar que ela é velha, toda quebrada. Bom, então ele estava num cavalo russo, ligeiro, estava de chapéu do chile na cabeça e um rebenque na mão. É um tipo de chicote pequeno em forma de bengala, assim, bem comum. Também, dê uma olhada nas imagens se você não consegue imaginar na tua cabeça, se você não tem presente essa imagem na tua cabeça. Então vamos voltar. Seu Larentino, foi ele dizendo, um homem vale pelo que é e não pelo que tem. Perceba que o assunto já tinha morrido, né? Você esteve comendo na casa do coronel José Paulino e venho para minha casa me meter em inveja. O senhor está enganado, mestre Zé, não sou homem para isso, não é a primeira vez que como em casa de rico. Não estou enganado, não. Eu não me engano. Estalou na lama da estrada um cavalo esquipando. Os dois olharam e passou, num russo ligeiro, o velho José Paulino, de chapéu do chile grande, de rebenque na mão. Bom dia, falou ele de longe. O pintor Laurentino levantou-se para tirar o chapéu. O mestre José Amaro gruniu por entre os dentes um bom dia de raiva. Pararam de falar. A manhã brilhava por todos os lados. Chiava lá para dentro da cozinha o toicinho na frigideira de barro. Aqui eu tenho uma digressão para fazer. Eu acho que em três minutos eu consigo. Perceba que a gente tem aqui uma frigideira de barro. Eu não sei se você tem presente essa imagem na tua cabeça, mas novamente o Google vai ajudar. Mas o interessante é que uma vez que você entende que o que a arte faz é fazer você ver as coisas, tanto faz, nesse sentido, a chaleira de barro, as plantas que estavam ali, tanto faz você estar lendo um livro, ou você entrar, por exemplo, você vai visitar uma casa de um tio que mora na fazenda, e você entra nessa casa e em vez de só conversar com ele, você vai prestando atenção. Presta atenção no teto, presta atenção nas paredes. Quando você entra na cozinha, você presta atenção nas panelas, você presta atenção nos cheiros, você presta atenção no chão, se é uma casa bem simples mesmo, o chão de terra batida. Como que é você pisar num chão de terra batida? Como que é você, por exemplo, dormir e ter o chão, um chão, ter terra no chão e não um piso? Você ir absorvendo tudo isso, todas essas sensações, né? Eu falei meio que tanto que faz, mas na verdade é mentira, porque essa experiência de você visitar o teu tio e prestar atenção na casa dele é muito mais rica que o livro. O livro só vai fazer referência a isso, ok? Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque se tem muito essa noção de que a literatura é o ápice, então eu vou me fechar no mundo da literatura, e aí capaz que eu vou perder tempo visitando um tio no mato, né? Capaz, eu tenho aqui os grandes nomes da literatura, mas lembre-se que o que os grandes nomes da literatura fazem é fazer referência à realidade, a realidade é muito maior do que a literatura. A literatura, ela tenta se conectar com a realidade, ela tenta emular a realidade, né? E organizar, claro, mas a realidade é muito mais rica, ok? Tá acabando o espaço do meu vídeo, próximo vídeo eu começo falando sobre um primo meu, eu acho que vai ser interessante pra gente continuar essa discussão. Tchau. Tchau. Tchau.